A Cruz Vermelha Internacional afirmou que ainda não está confirmado se a retirada de civis da cidade sitiada de Mariupol, no sul da Ucrânia, poderá acontecer nesta sexta-feira. Há muitas partes em ação e não foram resolvidos todos os detalhes para garantir que ocorra de forma segura hoje. Seguimos esperançosos. Estamos em ação em direção a Mariupol. Isso, obviamente, é uma coisa boa, mas não está claro se vai acontecer hoje. O comitê informou que sua equipe no local tem três veículos e nove funcionários em Zaporizia para seguir até Mariupol. A distância entre as cidades é de 226 quilômetros e a viagem demorava mais de três horas em condições normais antes do início da guerra, em 24 de fevereiro. No momento, a Cruz Vermelha não está autorizada a levar ajuda a Mariupol, mas, segundo o porta-voz, os caminhões de ajuda estão prontos para seguir até a cidade. Assim que receberem a permissão.